Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conhecer a Toy Fair, a maior feira de fabricantes de brinquedos do mundo que acontece aqui em Nova York. Vem comigo! Um evento que reuniu mais de mil fabricantes de brinquedos para mostrar as novidades que vêm por aí. São tantas coisas legais que é difícil decidir para qual lado olhar primeiro. Uau! Olha essa escada, gente! A Toy Fair reúne fabricantes, distribuidores e comerciantes de brinquedos do mundo todo. Gente, olha só esses millions! São todos feitos de Lego. Deve ter dado um trabalho para fazer. Essa novidade eu curti! Agora nós, crianças, vamos poder fabricar as nossas próprias bijuterias. A base dos pingentes é feita com um gel. Que após colocarmos glitter e miçanga, ele seca nessa maquininha. E agora eu estou aqui na estante da Hunter Products e olha que legal! Olha, eles me deram uma pulseira e você faz esses charms, olha. E ali na máquina, ó, acho que já ficou pronto. Eu também fiz ele. Então, você pode abrir ela agora. Você pode tirar a pequena maquininha e você pode pôr ela. Pôr ela. Uau! É um unicórnio. É um unicórnio. É um unicórnio. Gente, e olha que linda essas pelucas. Meu Deus do céu, é incrível! É tanto brilho e tanta fofurice que dá vontade de levar tudo pra casa. Nossa, é muito bom o cheiro. Meu Deus do céu, é muito bom. É tipo uma clay. É muito boa. Essa areia que vocês vão ver agora é uma das mais loucas que eu já conheci. Uau, está crescendo. Isso é muito bom. Eu gosto disso. A areia se mexe e parece que tem vida própria. Você pode até tentar apertar, mas ela volta no formato original. Gente, essa areia é viva. Olha isso. E a mão está parada, ela está se mexendo. É incrível. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. É um tipo de colesterol. É um tipo de plástico. Uma fiosca dolls. Three dolls. With stickers. Daquiri. Birth certificate. One more. And inside. Oh, there's a baby. So cute. And this has a diaper changing. When you put it in water, it changes the diaper and all the accessories. Oh, wow. So nice. Thank you. Yeah, I love it. Por aqui também encontrei uma lousinha mágica, onde a gente desenha com água. E depois que o desenho seca, ele desaparece. Aí, é só começar a desenhar outra vez. So you can use it over and over again. So cool. It's like magic. Yeah. E agora, esse setor aqui da Zayfé, fica nos jogos. Neste momento, eu me deparei com um gênio. O rapaz pediu para eu embaralhar o cubo. E prometeu desembaralhar e colocar as cores certas de cada lado em alguns segundos. Come watch this up close. It's going to be fast. Yeah, it's really fast. So that he can see you on the YouTube channel. You ready? Yeah, I'm ready. Okay, say 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Eu fiquei de boca aberta. Isso foi espetacular. Alguém já viu guarda-chuvas com LED? E bolsas com luzinhas? Já deu pra perceber que agora a moda vai ser iluminada. E olha só quem encontrei na Toy Fair. Uma YouTuber super famosa. E agora eu tô aqui com a Karina Garcia. Olá, Karina. Oi, pessoal. É um sonho ver você. Oh, meu Deus. Foi muito bom ver você. Muito obrigada por estar aqui. Oh, meu Deus, eu amo slime. O que é o seu favorito? Eu realmente gosto de... Eu gosto de cloud slime e eu gosto de clear slime. Eu gosto de cloud. Eu gosto de todos. Oh, meu Deus, eu gosto de slime. Eu gosto de slime todos os dias. Me, me, too. Obrigada. 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 Do we have to have a password? Sim. Oh, meu Deus. Você pode usar a 000040, e você abrir e você abrir sua própria password. E aqui é a parte de manicure para decorar as mãos. Olha que lindo, gente. É muito fofo. Essa parte da Toy Fair me deixou maluquinha. Tomara que esses lançamentos cheguem no Brasil. Olha o pincel. O que é? O que é? O cherry cola. Hum. Oh, meu Deus. Isso é muito bom. Não, não é? Tem cheiro de cereja, gente. É muito bom. Tudo aqui tem cheiro, gente. É incrível. Gente, gente. 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 Cheiro de unicórnio. Como que é o cheiro de unicórnio? Agora eu tô curiosa. Não sei. Desagera. Mas é muito bom. Cheiro de unicórnio. Que lindo. É a primeira vez que eu vejo um gambá de veluça e eu tô apaixonada. Esse óculos deixa de ponta cabeça. Já imaginou você riscar pra cima e o risco aparecer lá embaixo? Ou riscar pra baixo e o risco aparecer lá em cima? Achou confuso? Pois foi assim que eu me senti quando coloquei esse óculos. Agora para tudo. Muitos adultos já brincaram com essa luzinha mágica na infância. Ela é tão tradicional que até hoje em dia ainda é fabricada. Inclusive, eu tenho uma. Agora, o que não dá pra acreditar é que esse artista conseguiu me desenhar. Em quantos anos você faz isso? Eu tenho feito isso profissionalmente por 15 anos e o Etch-a-Sketch turned 60 anos. Eu fiz isso aqui. Foi inventado em França. E eu sou o mundo mais fácil de ensinar a escritura. Eu faço fotos de pessoas e isso é meu negócio. Então eu estou muito feliz e agradecido que eu posso fazer isso. Você é muito bom. Ah, obrigado! E a grande escritura. É muito grande. É muito grande. É muito grande. É muito grande. É muito grande! Está muito brilhante. É muito brilhante. Nós tem uma brilhante. Eu tenho que ir para mim. É muito grande. E olha que legal esse lançamento da Criana. Olha, você escreve ele num papel, olha, faz a coisa. Mas do outro lado é mágico. Porque quando você passa por cima, muda de cor. Do roxo vai pro rosa e neão. Olha a diferença. Verde, azul. E aqui, pessoal, também é um novo lançamento da Crayola. A Crayola Pets. PopPants Kit. Se você tem um pet, você pode marcar a patinha dele aqui, olha. E olha que bonito que fica. Aí vem com giz pra você colorir e fica incrível. É muito bonitinho. Todo mundo gosta de brincar com glitter, mas faz muita sujeira. Mas olha que legal. Tô brincando com glitter, gente, e não faz sujeira. Esse é perfeito pra mamãe não reclamar. E olha, tem vários kits que você pode fazer. Ele tem azul, tem verde. E aqui é a parte do Scrooge Brubble. E olha que legal. Você consegue fazer qualquer design nos animaizinhos. Então você depois, com água, apenas que sai, você consegue fazer tudo de novo. Oh, meu Deus. Você tem que pegar o meu lado aqui. E aí, você tem que pegar o seu lado. Uau, isso é bom. A gente tem que pegar o meu lado. Um monte de bubbel. E esse foi o vídeo. Hoje nós conhecemos a Toy Fair. Espero que tenham gostado. Olha o tanto de coisa que eu ganhei. Tô impressionada. Já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.